No último vídeo, dei-vos, espero, uma noção do que é uma derivada. É apenas uma maneira de determinar o declive da tangente num dado ponto de uma curva. Agora vamos aplicar isso em algumas funções. Suponhamos que temos a função f de x igual a x², e quer saber qual o seu declive. Qual é o declive da reta tangente ao gráfico desta função? Esta caneta tem de arranjar outra ferramenta. Qual é o declive em x igual a 3? Qual será o declive? Vamos desenhar isso. Vamos fazer o gráfico. Este é o eixo dos x, este é o eixo dos y. Vou usar uma cor diferente para fazer o gráfico. Vamos saber qual é o declive quando x é igual a 3. x é igual a 3. É aqui, neste ponto, que x é igual a 3. Como é evidente, quando x é igual a 3, f de x é igual a 9. Já sabemos isso, certo? Agora basta escolhermos um outro ponto, talvez um pouco mais à frente na curva. Imaginemos que é o ponto 3 mais h. Vou designá-lo desta forma abstrata, porque vamos determinar o limite quando h tende para zero. E este ponto é 3 mais h ao quadrado, uma vez que a função é f de x igual a x ao quadrado. Este ponto é 3 mais h, 3 mais h ao quadrado, certo? Pegamos em 3 mais h e colocámos-lo em x ao quadrado. E dá 3 mais h ao quadrado. E este ponto é, evidentemente, 3, 9. Agora queremos determinar o declive da reta que passa nesses dois pontos. Tenho mesmo de arranjar uma ferramenta melhor. Esta está sempre a bloquear. Parece-me que é muito pesada. Bom, mas queremos determinar o declive da reta que passa nesses dois pontos. Qual é o declive? é a variação em y, 3 mais h ao quadrado, 3 mais h ao quadrado, menos este y, menos 9, sobre a variação em x, que é 3 mais h, 3 mais h, menos 3. Se simplificarmos o numerador, se multiplicarmos, quanto é 3 mais h ao quadrado? É 9 mais 6h mais h ao quadrado. E depois temos menos 9, menos 9. Tudo isso sobre este 3 e este menos 3 cancelam-se. Portanto, ficamos apenas com h. E se quisermos simplificar ainda mais, 9 e menos 9 também se cancelam. Vou passar aqui em cima. Sendo assim, ficamos com 6... A caneta está sempre a bloquear. 6h mais h ao quadrado sobre h. Agora, podemos simplificar isto. Podemos dividir o numerador e o denominador por h e dá 6 mais h. É esse o declive da reta que passa nestes dois pontos, certo? 6 mais h. Se quisermos determinar o declive da reta tangente à curva no ponto x igual a 3, f de x igual a 9, ou do ponto 3, 9, só temos de determinar o declive quando h tende para zero. Determinamos o declive quando h tende para zero. Este limite é fácil de calcular, certo? Qual é o limite de 6 mais h quando h tende para zero? É igual a 6. E assim, ficamos a saber que o declive desta curva no ponto x igual a 3 é 6. Este declive é igual a 6. Se calcularmos a variação em y sobre a variação em x, obteremos 6. É este o declive da reta tangente ao gráfico desta função no ponto x igual a 3. Se isto representasse o gráfico da localização de alguém, saberíamos a sua velocidade instantânea, que é... Não. Não vou abordar isso. Farei um módulo à parte sobre física. Isto foi útil, mas deixem ver se conseguimos fazer uma versão mais geral, em que não temos de saber previamente em que ponto queremos determinar o declive. Vejamos se conseguimos arranjar uma fórmula para o declive da reta tangente em qualquer ponto ao longo do gráfico da função de f de x igual a x ao quadrado. Vou apagar isto. Vamos continuar com... Ai, esta caneta. f de x é igual a x ao quadrado. Sabemos que o declive da reta tangente em qualquer ponto do gráfico será o limite... O limite quando h tende para zero de f de x mais h menos f de x. Tudo isso sobre h. Esta parte é simplesmente a fórmula de declive que já aprenderam há anos. É a variação em y sobre a variação em x. Só estamos a ver o que acontece à medida que a variação em x diminui, à medida que h fica cada vez mais pequeno e tende para zero. Dessa forma, podemos determinar o declive instantâneo nesse ponto da curva, que é o declive da reta tangente. Vamos aplicar esta definição de derivada a esta função. Se quiserem saber a notação, julgo que esta seja a notação introduzida por Lagrange. Isto é igual a f'x. Não tenho a certeza que tenha sido Lagrange. É melhor pesquisarem na Wikipédia. No entanto, é usual denotar a derivada de f no ponto x por f'x. Vamos aplicar isto ao x². Dizemos que o limite... Quando h tende para zero de f de x mais h, x mais h ao quadrado, introduzir x mais h em f de x, menos f de x, que é x ao quadrado, sobre h. E isto é igual a... Limite quando h tende para zero. Vamos multiplicar isto. x ao quadrado mais 2xh. 2xh mais h ao quadrado, menos x ao quadrado. Estou a ficar sem espaço. Tudo isto sobre h. Vamos simplificar isto. Este x ao quadrado cancela-se com este menos x ao quadrado. Depois, podemos dividir o numerador e o denominador por h e ficamos com... O limite quando h tende para zero de... Vejamos. Dividimos o numerador e o denominador por h. 2x mais h. É fácil. Se isto tende a zero, é igual a 2x. Cá está. O limite quando h tende a zero é igual a 2x. E isto é igual a f'x. A derivada de f de x, que é designada por f'x, é igual a 2x. O que nos diz isto? O que fizemos aqui? Agora posso dar-vos a derivada de qualquer ponto ao longo da curva. Suponhamos que queremos saber o declive no ponto 16. No ponto 16, no ponto 16 e 16, 256. Isto é um ponto no gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Isto é o ponto 16 e 16 ao quadrado. Qual é o declive nesse ponto? Agora já sabemos. Sabemos que o declive é 2 vezes 16. O declive é igual a 32. Seja qual for o valor de x, inserimos-o na função f'x, ou seja, na função derivada, e obtemos o declive nesse ponto. Acho que isto é muito interessante. Em futuros vídeos, vou mostrar-vos como podemos aplicar isto à física, a exercícios de otimização e a variedíssimas outras situações. Além disso, vou mostrar-vos como determinar as derivadas de muitas outras funções. Vemo-nos no próximo vídeo.